Lembrando que nós temos cursos, cursos muito bem cheios de conteúdos, materiais. Quero lembrá-los que todos os cursos que estão à disposição de vocês, vocês ganham junto com o curso. Ao adquirir o curso, vocês ganham uma biblioteca digital com conteúdos completos, livros em formato digital, artigos. Muito material para que você tenha também, não apenas aquilo que a gente fala, mas tenha condições de verificar por si mesmo, inclusive quando há posições divergentes. Obrigado. 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 Obrigado.